recebendo a irmã Eliane que vai louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, o Senhor amado da igreja com a paz do Senhor e que essa mesma paz vá de encontro a cada lá nesta noite que venha fazer mudança na vida das pessoas como fez em nossas vidas. Vamos fazer o 305 da Arpa Cristã. Aleluia, Deus. Oh, glórias. Soldados somos de Jesus e campeões do bem e da luz nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus cantando vamos combater o vil pecado e seu poder A batalha ganha e está A vitória Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha que batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Onde receber laureis Como galadão Levai o escudo sim da fé Pois a peleja dura é Mais promessas temos nós De jamais lutarmos sós As flechas do mal As flechas do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões pros céus A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha que batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis ao bom capitão Onde receber laureis Como galadão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançai E nos a Jesus cantai E da salvação falai Almas ao Senhor levar Breve vamos terminar A batalha que batalha aqui E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiéis Ao bom capitão Onde receber laureis Como galadão Glória a Deus Oh glória